Ele tá chegando, Pedro Marconi, trazendo informação porque tá decidido. Agora é lei. Não pode levar criança, né, adolescente na parada gay aqui em Londrina. Isso já tinha sido aprovado na Câmara, Pedro? Faltava o prefeito assinar. O que aconteceu? Conta pra nós. Lugazo, nós temos acompanhado esse assunto de perto desde que ele foi protocolado na Câmara de Vereadores de Londrina por uma vereadora, já que é um assunto bastante delicado e que rende polêmica. Ele foi aprovado na Câmara recentemente e passou o período para o prefeito Marcelo Bellinati ele ali promulgar essa lei, ele assinar ali a dana canetada, sancionando esse projeto para ele oficialmente virar lei. Depois que chega para a prefeitura, são aproximadamente 15 dias para que isso aconteça. Só que o prefeito nem sancionou a lei e muito menos rejeitou, muito menos ele embargou, se podemos dizer, essa proposta. Com isso, esse projeto automaticamente virou lei. Porque a legislação indica que quando a Câmara aprova um projeto e o prefeito, o governador ou o presidente fica em cima do muro, não toma uma posição em relação a essa proposta, ela automaticamente vira lei. Então, agora, está proibido levar crianças e adolescentes na parada cultural LGBTQIA+, que normalmente acontece uma vez por ano aqui em Londrina. O pai, a mãe ou o responsável que levar está aí, é sendo, poderá ser punido com uma multa de aproximadamente 10 mil reais a hora. Esse projeto, ele traz que a fiscalização tem que ser da prefeitura, não indica ali qual secretaria ou órgão que deverá fazer essa fiscalização. E a responsabilidade para que crianças e adolescentes não frequentem a festa é da família, dos patrocinadores e também dos organizadores. Projeto, então, reforçando, virou lei. Agora, se vai valer ali realmente no dia a dia, se vai ter algum tipo de questão prática aí, é outra história. Buganza. Grupo, obrigado pelas informações.